Fala galera, sou o Ralf Almeida, eu tô aqui pra te convidar pra um webinar gratuito que a Wii U tá promovendo e eu também estarei presente pra passar conteúdo pra vocês. O webinar se chama As Novas Regras do Jogo, onde vamos falar sobre as tendências desse mercado, várias estratégias e táticas inovadoras pra que você consiga dominar o dropshipping ainda em 2024. Então anota aí, vai ser no dia 25 de janeiro, das 19h às 22h, no canal da Wii U no YouTube, então te espero lá!